Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e estamos começando mais um vídeo de Scam hoje no canal e hoje nós vamos focar na base, fazer o muro pra fazer a segurança, tampar a bandeira, fazer a proteção toda do muro futuramente uma garagem pra um carro se a gente conseguir achar também lembrando que eu tô em todas as tardes em live na Twitch, o link tá aqui embaixo pra quem assiste o canal na descrição do vídeo e um recado pra vocês, dia 29 de agosto, às 3 horas da tarde do Brasil, às 19 horas de Portugal vai ter um torneio que o Scam me chama a participar, cara aí eu vou participar, vai ser tipo um Battle Royale no Scam e eu vou transmitir na minha live na Twitch então quem quiser se o canal pular, fica convidado gente, eu tô pensando em como é que eu vou cercar a base, tá? eu vou cercar a base e eu tô pensando em fazer uma porta de acesso uma porta de garagem, sabe? Uma porta de garagem caso encontre um carro e já fica criada a porta, tá ligado? Double door frame, no caso assim então o que eu tô pensando? Em deixar a porta ou aqui na frente da base ou aqui na frente da base ou na lateral, entendeu? ou eu deixo aqui na lateral ou eu deixo aqui atrás por exemplo aí o carro entraria aqui e a base estaria aqui atrás podem camperar lá de cima é, aí vai dar acesso de camper lá de cima então tem que ser um acesso que seja mais aberto aqui ah, aqui ó pronto aqui ah, boa galera olha só o que eu vou fazer e eu vou deixar uma árvore dentro da base eu vou cercar isso tudo aqui, ó cerca isso tudo aqui assim faz um grande cercado um grande cercado e o carro entra aqui, ó eu vou deixar um espaço pra mais um carro ali atrás se quiser vai, o carro o carro entra aqui, ó o carro entra aqui que eu venho lá de cima e aqui não tem como ficar encamperando da montanha e aí eu posso meter os muros de melhor qualidade caraca, é caro esse muro de melhor qualidade, né? ele é 5 de prego é caro pra caramba esse melhor muro, cara é caro pra caramba tipo assim, ó quanto que gasta isso? ufa, é muito caro, gente muito caro e muro médio muito caro, cara então vamos fazer a marinha de muro assim beleza faz a marinha de muro assim, por exemplo pegando a árvore dentro da base e aqui puxava mais um muro eu queria pegar essa árvore pra gente, tá ligado? qualidade tem que ser preso é verdade, é verdade ou eu faço assim, ó puxa assim puxa a árvore assim, ó puxa assim a entrada entendeu? já economiza economiza e aí puxaria mais assim e aí eu uso a muro avançado só pra proteger a bandeira, né? faz o muro próximo da casa pra gastar menos depois tu faz esse é mas esse muro aqui não é tão caro esse aqui é carinho sim 14 parafuso ufa, é carinho tá, esse aqui é um projeto pra gente fazer mais na frente então deixa aqui vamos fazer um perto da base primeiro vamos fazer perto da base primeiro um colado na base então vamos fazer um muro avançado colado perto da base ó, aqui dá pra fazer assim, ó sim é, aqui começa a fazer o médio com janela aqui faz o muro normal aqui a gente faz o muro normal 13 de parafuso ou de prego tá é, o normal entra aqui o médio no caso e aqui entra o avançado com janela para colocarmos aqui a bandeira né aí faz um quadradão assim pra proteger a bandeira aí entraria assim, ó um quadradão aqui e aí botaria outro aqui também e faria assim, ó beleza, galera? então aqui, galera vou fazer isso aqui, ó esses murinhos aqui fechados pra ficar de boa pra ficar mais barato assim a entrada a gente consegue ver melhor subir na porta sobe na casa e pega a bandeira é verdade o que você recomenda então fazer? botar a bandeira em outro lugar? ah, aqui! haha pronto pronto, galera aqui, ó achamos um canto aqui pronto aí fica bem protegido fica bem protegido agora não fica? beleza aí fecha assim também fecha assim pronto aqui tá a bandeira bem protegida não tá protegido? aí agora a gente faz o muro normal enquanto isso e aqui bota mais um frame de porta aqui, galera dá pra de boa eu vou ter que farmar muito parafuso cara meu Deus muito parafuso mesmo vamos lá como é que vai ser isso aqui? eu faria o muro externo avançado também pois vamos ver aqui aqui é só para segurar a bandeira tá? primeiramente para segurar as bandeiras então vamos lá aqui precisa de três pregos três sucatas vinte de kit três pregos é tudo a mesma coisa é tudo a mesma coisa é isso mesmo ah, cara temos um problema gente temos um problema temos um probleminha eu preciso fazer a manutenção da bandeira não é? como é que eu vou fazer a manutenção da bandeira? como é que eu vou fazer a manutenção da bandeira se eu fechar aquilo ali cara? hum esse é o grande lance agora esse é o grande lance pela janela não tem como tá ligado? não consigo acessar ah, eu teria que quebrar a parede né? é, eu quero a parede é, paciência eu quero a parede eu quero a parede é, é o jeito, né? eu quero a parede pronto mas fazer a porta vai ser tenso, cara que pode enraidar eu vou quebrar a parede é melhor mesmo por enquanto vai ser isso tem que achar alguma alguma tá faltando moita pra pegar pau, cara ali, ali tem uma moitinha oh ué caraca moita é fake já cortaram isso aqui, hein? tá, eles já cortaram, hein? tem jogador na área muito bem agora temos aqui um dois pau pequenos um pau grande um pau grande a gente faz a lança e o machado tem que o machado dá pra fazer com o pau pequeno também, né? vamos pegar os dois e... agora falta só a cabeça de pedra tá vamos pegar mais pedra aqui opa ouviu o barulho? zumbi caralho não, esse é é o urso caralho ai corre, maluco caraca, velho taca o pau no urso taca o pau no urso taca o pau no urso ai meu Deus do céu vai, 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 vai taca o pau no urso ai eu só queria eu só queria um pau ai caraca mas o urso tá bom eu tava procurando um pau o urso literalmente mano nos deu um pau tá ligado caraca tá voltando filho da mãe fim de morro fim de morro virou meu amiguinho cara caralho meu Deus faz aqui logo faz logo olha ai é quem chega agora olha quem chega agora ela não é o x9 é o maluco ô calma taquei o pau no x9 mas não deu certo não saca a faca no x9 toma vai embora x9 vai embora deixa em paz deixa em paz embaixo do urso agora é você também ah urso aqui sacanagem vai embora urso tá na região ainda ah shh shh calma 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 caralho levantou a cabeça caralho urso levantou urso levantou fodeu 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 vai embora desgraça vai pra tua casa caralho 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 nossa mano bala tá bolado não sou apenas no ser humano tô destruindo o ambiente cara né porra o que que você tá reclamando cara normal né mano caralho vai cê comé vai embora lá vai pra tua tua tribo lá mano olô hey catatau tá bravo hein mano caraca velho dá nem pra brincar mais com o urso tá vendo só bom temos um dois três quatro toras pronto primeira ai merda não acredito cara por que que não foi o que aconteceu o que que houve aqui por que que não foi cara ah não me fez gastar calma 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 antes de destruir antes de destruir vou ter que destruir essa daqui droga cara será que se eu botar mais eu sei o que eu vou fazer vou ter que destruir cara infelizmente putz grila o que eu vou ter que fazer aqui agora eu vou ter que fazer a manual a manual é essa aqui ó aqui assim ó tem que fazer de dentro primeiro vamos fazer de dentro primeiro ó vamos ver nosso nível de engenharia como é que tá 0% ó aqui deu galera maravilha aqui deu agora vamos ver se tá pra meter uma outra engenharia avançada aqui dentro por algum motivo vamos ver se vai dar realmente não vai dar não então vou ter que fazer o que vou ter que fazer a avançada que é essa aqui ó pronto opa ó aí show valeu doutor Augusta pelo seu host muito obrigado valeu demais cara vai dar pra fazer assim dá pra fazer assim não ó ó ó que troll é é acaba essa pra grudar próxima é vou fazer isso ó show aqui foi vamos ver aí ó tá dando tá dando tá dando de 1 em 1 tá indo de 1 em 1 tá indo galera de 1 em 1 tá indo maravilha maravilha e pronto pronto tá seguro agora tá safe aqui ó a parte interna da bandeira está safe beleza essa aqui tem mil de vida essa aqui tem 3 mil mas essa aqui tá na parte interna agora falta só essa parte aqui pronto fez aqui ó mais uma madeira beleza agora vamos botar a porta é a porta é wooden door é wooden door né tem porta mais segura? não não tem né é única wooden door a gente tem ferramenta e as tábuas pronto galera maravilha ó criada a frente da base isso aqui é o airlock que a gente faz como segurança quando abrir aqui a porta tá ligado tem uma segurança extra beleza falta só agora gente cadeado que eu não tenho pra poder fazer mais segurança entendeu só tem quantos cadeados pra fazer de bronze mais um faz de prata então vou ter que buscar mais cadeado e pronto beleza mais uma parte criada agora é só fechar mais um acesso pra cá beleza peraí essa aqui sim tudo bem falta o parafuso e prego acho que acabou hein galera tem um parafuso aqui um acabou hein acabou agora acabou de vez então galera olha só eu vou pegar mais parafuso a base essa aqui é a camada número 1 de proteção e a camada número 2 vai ser essa garagem aqui que eu vou fazer caso a gente encontre um carro já entra por aqui o carro vai ficar vai ficar mais afastado entendeu vou sempre pegar mais parafuso quer saber eu vou ali na igreja ali na frente tem uma igrejinha ali na frente vou ali ali ó bom galera vamos aqui rapidão eu vim só pra pegar parafuso e prego e conseguimos eu sou a sucata e o bicho de sucata né não tem não parafuso aí parafuso show vamos avançando aqui para a igreja vamos ver na bíblia se tem alguma coisa o altar o armário meia já passaram aqui galera já passaram aqui não tem nada as vezes dropa zumbi aqui em cima nada aqui também bom beleza não encontrei eu encontrei um parafuso só para não dizer que eu não encontrei nada ó tem uma cabana ai caralho pensei que quebra a perna tem uma cabana ali na frente vamos nela para ver se a gente encontra prego ou parafuso pode ser o lupa cadeado ae galera mais um cadeado para a gente foi de bola foi de bola vambora vambora cavalo susto um cavalo não lembrava que tinha cavalo é tão raro ver cavalo e tem como montando cavalo vamos lançar a torre aqui para dar uma olhada tem alguma coisa que dropa aqui vamos ver uma bota uma bota aqui que isso um silenciador de de arco essa bota aqui um outro coturno um dois maravilha falta só agora mais três histórias começou a chover muito bem beleza galera nosso muro está criado a base está murada isso aqui vai ser para o futuro olha só aqui também teria que fechar seria interessante fechar mas eu preciso de mais parafuso vou ter que farmar em algum bunker o importante é que a bandeira está muito protegida bem protegida a base está com proteção de uma tranca de ouro tem que botar mais uma tranca achar mais dois cadeados e a base agora falta fechar isso aqui também um pano com linha ou corda e deixa eu pegar os paus que estão lá fora vou tentar fazer a cama logo leva esse pau aqui um conjunto de pau para dentro é um conjunto de pau grande um conjunto de pau pequeno se não me engano é e a gente vai sair para algum bunker próximo aqui alguma coisa alguma zona militar de night vision vamos ver coloca os paus falta corda e pronto a cama está criada ela fica marcando o mapa como um H onde a gente mora isso é muito bom ainda dá para dançar nela com 75 pontos de fama e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti